Olá meus amores tudo bem com vocês tudo certinho o vídeo de hoje é um vídeo muito especial um vídeo muito feliz pra mim um vídeo que eu esperei muito por fazer na verdade já era para ter feito esse vídeo porque é o vídeo de um aninho do canal um aninho o canal fez um aninho dia 19 de dezembro já era pra mim ter gravado esse vídeo mas nessa correria de final de ano com prinhas e enfim só deu pra gravar agora mas está em tempo ainda não passou muito do tempo ainda e é um vídeo de né como eu já falei de comemoração de um ano do canal né eu ia fazer um sorteio esse mês mas que essa correria toda acabou que ficou muito em cima vou deixar para o mês que vem né aí o mês que vem eu vou finalzinho do mês que vem vou tá fazendo um sorteio bem legal para vocês tá comemoração do canal esse mês e do blog que é o mês que vem né um blog mês que vem mês de janeiro completa um aninho também então vamos comemorar o mês que vem todo mundo junto blog e canal né e foi um ano de muita batalha de muita luta um ano de enfim muitas coisas aconteceram muitas coisas boas aconteceram muitas coisas ruins aconteceram também né mas isso aí faz parte né e e estamos beirando agora se já não virou deixa eu ver vamos ver estamos beirando os mil e 500 inscritos no no canal vamos ver se já virou deixa eu ver até agora pouco tava com 1500 inscritos virou até meia hora atrás nós estávamos com mil quatrocentos e noventa e oito estávamos virou 1500 inscritos tá aqui depois eu vou postar lá no fez para vocês verem são 141 mil visualizações para muita gente pode ser pouco mas para mim é muito porque é muito mais do que eu esperava porque o canal foi criado sem muita expectativa sem muitas ânsias sem muita foi criado assim na verdade foi uma brincadeira foi um uma brincadeira assim entre aspas né porque é eu queria mostrar as coisas que eu fazia mostrar as coisas que eu tava aprendendo na época é quase desistir no primeiro mês né quase desistir no primeiro mês é só não desistir mesmo porque na época é lupa ganelli na época não deixou ela sabe disso né que eu cheguei para ele falei eu vou desistir estava com quase um mês eu acho um mês é por aí um mês um mês e pouquinho falar não vou desistir isso não vai dar em nada isso não vai dar certo ninguém tá assistindo ninguém tá se inscrevendo eu vou parar ela falou pode parar vai parar nada pode parar de parar vai vamos não vai parar não ela que não deixou então se eu estou aqui aqui até hoje foi por influência dela nessa época me ajudou me ajudou muito canal me ajudou não ajudou o canal muito canal cresceu muito com o apoio de lupa ganelli depois veio cristiane murta minha irmã minha gêmula minha amada também me ajudou bastante trouxe muitos inscritos dela para mim a lu também e assim foi indo e depois veio é outras meninas também que me ajudaram a pitu leonísia é o pessoal lá do ene tratação e crescimento capilar o pessoal do poder do negão o pessoal do o pessoal eita o pessoal do enezada de plantão também que é outro grupo que eu acho que eu administro é o ene tratação não estou mais lá mas enfim foi um ano e meio lá também tenho muito agradecer esse grupo enfim muita coisa legal aí teve o enebelas tenho aí tem a gente agora não me fugiu da cabeça né mas é isso aí estamos comemorando um ano né um ano difícil um ano complicado um ano de muitas felicidades um ano de muitas de muita luta de muita a nossa foi mas foi muito gostoso eu aprendi muito né que hoje não entrei nesse mundo sabendo eu entrei nesse mundo no dia a dia aprendendo as coisas com vocês tudo que eu vou postando que eu vou testando eu vou fazendo junto com vocês muitas coisas eu não testo antes aliás quase nada eu testo antes né eu testo aqui junto com vocês a primeira vez a primeira né eu faço que se der certo se não der certo vão ver vocês vão saber né eu testo com vocês a gente faz juntinho aqui e é isso aí meninas é um ano de canal um ano muito feliz graças a deus mil e quinhentos inscritos né e eu espero que o canal cresça ainda mais que que né que você ai gente eu tô emocionada eu tô emocionada pra mim é muita coisa 1500 inscritos pra mim é muito eu não amejava chegar nem na metade disso né eu não esperava que tanta gente assim fosse inscrever no canal até porque é no canal eu não não eu não tenho esse hábito muito de trocar inscritos no blog sim mas no canal eu fiz muito poucas vezes então as pessoas que estão entrando estão entrando por vontade própria porque querem porque gostam porque enfim porque se se identificam de alguma forma certo e é isso aí eu tenho que agradecer a todos vocês eu não vou citar nomes aqui porque senão eu vou deixar alguém de fora isso me me fazer muito mal mas todas vocês que me acompanham nesse um ano que estão junto comigo nesse um ano que estão ali no face do dia a dia ali ó curtindo, compartilhando estão do meu lado nas alegrias comemorando as vitórias que esse último mês graças a deus blog canal nós tivemos muitas vitórias esse último mês graças a deus com a graça de deus foi um mês de muitas vitórias de muitas conquistas e vocês estão lá comigo ó comemorando, torcendo nas tristezas também, nos meus xiliques vocês estão lá também me dando força, me dando apoio me dando bronca me puxando a orelha eu só tenho a agradecer a todos vocês a todas as minhas amigas que estão junto comigo todas vocês que conversam comigo no facebook inbox, nas postagens o meu muito obrigado a vocês e eu vou agradecer a algumas pessoas em especial eu não posso deixar de falar né Lupa Ganelli que me ajudou muito no começo também boa parte do sucesso do canal eu devo a ela Cristiane Mourta, minha irmã gêbola minha amada, minha querida, minha tudo minha tudona, minha diva loura muito obrigada também por tudo que você fez pelo meu canal por mim que você faz até hoje minha atura, minhas crises, minhas loucuras, minhas dúvidas esses dias eu tava porriando ela com o negócio do editor de vídeo e vamos, fé em Deus minha mana que vai dar tudo certo tá, Deus tá contigo, Deus tá com vocês, vai dar tudo certo Pituleonisia, sem palavras pra você, minha mestra Pituleonisia, só reverências me ajudou e me ajuda muito até hoje a turma lá do ENEM, hidratação e crescimento capilar também, muito obrigada a todos vocês Cantinho da Beleza Sem Fronteira Elizabeth Santos beijo no seu coração beijo em você todinha, dos pés à cabeça tá, muito obrigada minha querida, minha amada por tudo que você fez beijo da Tavi também por tudo que você fez por mim esse ano pelo meu blog, pelo meu canal e acreditar no meu trabalho e acreditar no enfim, muito obrigada Carolina Rosa, minha amada minha amada, minha irmã coisa de alma mesmo Carolina Rosa é coisa de alma mesmo não tem explicação foi uma amizade que apareceu na minha vida assim, por acaso e que foi coisa que foi mandada de Deus mesmo não tem jeito foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida Carol, muito obrigada só tenho a agradecer você todo esse carinho, todo esse amor que você tem eu vejo a fotinho da Carol no Face às vezes quando eu tô falando com ela eu sinto amor quando ela fala comigo assim e muito obrigada né Fabi Marques minha linda, muito obrigada Josi Machado Josi Machado só ela pra aturar minhas chiliques minhas dúvidas no 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 WhatsApp 24 horas por dia no WhatsApp com a Josi Machado sem palavras com você minha amada virou minha irmã minha confidente minha minha tudona salve salve da Gabi minha tudona também muito obrigada minha irmã minha amada te amo de paixão ai gente as parceiras do blog né a Enri e a Ariane Ribeiro também do blog e do canal também que tem dado uma força muito grande também pra tudo isso aqui se tornar realidade e a bateria está acabando e ai gente eu não gosto de ficar falando então é isso menino meu muito obrigada a todas vocês as que já foram citadas né e mais algumas meninas que estão sempre comigo assim no dia a dia lá no blog no canal e nos grupos a Leandra Souza do Anesada de Plantão a proprietária do Anesada de Plantão ao qual eu administro lá a gatona Cleide Rock né beijo Cleide a Tati Gonçalves né do blog Gloss Laranja que a gente vira e mexe a gente troca algumas palavras aí tem sido um doce de pessoa comigo também a Norinha Cardoso que eu conheci há pouco tempo beijo Norinha tô amando seus vídeos tá a Lili Bonita a Lili Bonita que eu já acompanho desde desde lá da época do Canechon lembra Lili te vejo desde aquela época é Sibeli Lima a designer que fez o meu blog que fez o layout do meu blog lindo 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 quem não viu ainda pode dar um pulinho lá divinabelezamulher.blogspot.com.br dá um pulinho lá pra você ver a maravilha de trabalho que a Sibeli Lima fez no meu blog Patrícia Rossini conheço também há pouco tempo mas amando também seu trabalho adoro demais Ana Bichara minha loura minha amiga beijo te amo de paixão a Zenaide Barbosa já tá comigo há muito tempo sempre me acompanhando sempre me prestigiando beijo Sandra Moraes outra linda também a Gisele Gisele do 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 Rino agora me fugiu da cabeça o sobrenome mas ela sabe que é ela a Lúcia Helena nossa são tantas meninas a Cristina Lima do Temporada Pink são tanta gente que tá ali no dia a dia com a gente no blog a gente não são pessoas que a gente não fala todo dia né a gente fala todo dia algumas a gente você mal assim fala todo dia mas você sabe que tão ali que tão no mesmo bar que você né porque pra pessoa tá no mesmo bar que você pra pessoa tá torcer por você não precisa tá falando com você todo dia tá de incrível com você todo dia né tem pessoas que que né tão cada cara nos seus cantos mas você sabe que tão no mesmo bar que você são blogueiras com você como você tão na luta como você e que torcem né torcem pra você por você algumas você sabe que não mas muitas a maioria a maioria você sabe que sim que tão ali na luta também tão batalhando também pra chegar né no no né chegar em algum lugar vamos dizer assim né então meu muito obrigada as meninas que eu não citei porque muita gente só vou ficar aqui até amanhã as meninas que eu não citei né mas vocês vocês sabem cada uma de vocês tão aqui no meu coração as que falam comigo no facebook todos os dias as que já estão no meu facebook muito antes do do de eu começar o meu trabalho com blogs e canais e canal o meu muito obrigada também tão ali no meu dia a dia tão ali acompanhando eu sei que acompanham muitas não são de ficar né de falar de ficar rasgando seda mas eu sei que me acompanham também eu sei que tão torcendo por mim que né eu meu muito obrigada a todas vocês né desde lá do comecinho até agora as que chegaram agora então eu só tenho a agradecer gente muito obrigada de coração eu quero que Deus abençoe a cada uma de vocês o pouquinho ou o pocão que vocês fizeram por mim que Deus dê em dobro pra vocês né enfim Lu Lu Paganelli Cris Murta Pitu enfim essas meninas que tiveram comigo ali desde o comecinho né que foram as que as que que me ajudaram ali desde o comecinho que me deram força que me deram dicas que me que me enfim né que fizeram do blog Divina Beleza o que ele é hoje que colaboraram com isso a Carolina Rosa tá sempre puxando a minha orelha ontem mesmo ela puxou a minha orelha minha irmã ela é como se fosse uma irmã que ela tá sempre puxando a minha orelha cala a boca fica quieta olha o silêncio a alma do negócio beijo ela é como se fosse uma irmã mesmo uma irmãzona mesmo cuida de mim né me dando muito amor cuida de mim a Josi então nem se fale é outra também que aguenta as minhas né amiga tamo junto e é isso meus amores graças a Deus um ano um ano de sucesso sim porque não né sucesso pra mim não é só ter milhares e milhares de visualizações não isso pra mim não é sucesso não sucesso pra mim é abrir meu facebook é abrir meu facebook ter lá um bom dia ter lá alguém me perguntando alguma coisa oi Cátia tudo bem assiste os seus vídeos então me tira uma dúvida isso pra mim é sucesso as pessoas virem falar comigo as pessoas virem assistirem os meus vídeos falando que são minhas espectadoras que gostam dos meus vídeos que gostam das minhas dicas ou que gostam de mim mesmo sem dicas sem vídeo que gostam de mim assim mesmo isso pra mim é sucesso sucesso pra mim não é ser mais visualizado não isso pra mim é isso pra mim é consequência né é consequência e se um dia tiver que chegar que chegue pra mim se não chegar também tá tudo certo né e tá tudo bem eu não eu não tô aqui focada em em um dia ter milhares de visualizações eu sei ah, vlogueira mas eu não tô eu não tô focada eu não tô nesse meio focada nisso não eu não tô muito preocupada com isso não por enquanto pelo menos por enquanto eu não tô preocupada com isso não eu tô fazendo os meus vídeos fazendo as minhas dicas minhas doideiras minhas lezeiras né e é isso porque me faz bem porque eu gosto porque me faz muito 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 bem né porque enfim porque eu amo esse carinho todo que eu recebo e a câmera continua torta que estranho isso porque eu amo esse carinho todo que eu recebo de vocês e pra mim é isso que importa tá então um ano de blog divina beleza um ano de canal divina beleza beijo pra todos vocês que fizeram beijo beijo que fazem que fizeram e que fazem parte desse sonho BBTV também a parceira network do blog do blog do canal né Mônica Borges e toda a equipe da BBTV Candessa Brasil muito obrigada a vocês também muito obrigada mesmo de coração e é isso meninas né um ano de canal parabéns pra você e que venham muitos e muitos e muitos anos aí né com vocês ao meu lado os que estão chegando agora sejam todos bem vindos né e é isso aí emocionada é isso aí meus amores espero que tenham gostado parabéns 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 pra nós um ano pro nosso canal um ano que venham um, dois, três, quatro vinte anos daqui daqui vinte anos eu estarei com cinquenta e oito anos cinquenta e sete anos estarei aqui espero eu né e é isso aí meus amores espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus e até a próxima tchau parabéns pra nós ooooh 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 ooooh